Não é nada incomum, motoqueiros irresponsáveis circulando pelas ruas. Mas esse aqui parece ser desprovido de qualquer nível de bom senso. Faz a moto uma arma e não está nem um pouco preocupado com transeútes e outros veículos da via. A perseguição vai seguindo na medida em que o condutor emocionado quebra todas as regras. Ele vai cometendo uma infração atrás da outra. Mas o policial acompanha bem de perto esperando o momento certo para dar o bote. Fim da Corrida Maluca Fim da Corrida Maluca Fim da Corrida Maluca Fim da Corrida Maluca Populares tentam tumultuar o trabalho da equipe policial. Os PMs agem com firmeza e total paciência para controlar a situação. Chegou a hora de mostrar quem manda e quem obedece. Esse motoqueiro percebe a chegada do policial, mas prefere dar uma de desentendido. Todos os sinais são dados para que ele saiba que a ordem é para encostar. O fujão acelera e tenta sem sucesso ganhar distância. Quem vai levar a melhor nessa aposta veloz? Acompanhe até o fim e saiba a resposta. Ele explora o equipamento até o máximo, chega a circular na pista contrária. Mas tudo tem limite, até um sem noção, como esse piloto. O rapaz sobe na calçada e também coloca pedestres em perigo. Aqui, quase uma queda. A paciência do policial vai se esgotando. Até quando ele vai permitir todo esse deboche? Para! Para! Reboteca no chão! Reboteca no chão! Coloca a mão na coca! 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 O rapaz diz que fugiu porque não é habilitado e que a moto estava com a documentação atrasada.